Oi meninas, hoje eu vim ensinar a vocês essa amostra de crochê, esse é o ponto segredo, ele é um ponto bonito e um ponto assim bem vazado, né meninas? Ele é um ponto múltiplo, fiz ele aqui múltiplo de 8, essa minha linha é uma linha fina, o restinho de linha que eu tinha e fiz essa amostra. Agora eu vou estar ensinando aqui pra vocês, vou estar utilizando a linha Anne, ela é mais grossa um pouquinho, e vou utilizar a agulha número 2. Deixa eu mudar, vamos lá, fiz a primeira carreira, que é a carreira inicial, que é a de pontos altos, né? Agora vamos iniciar aqui, vou virar aqui, meninas, vou puxar, estico um pouco, vou segurar aqui no pezinho, puxo, dou uma laçada e puxo, passando por dentro. Vou passar por dentro desse que eu acabei de puxar, dou uma laçada, puxo novamente, e agora puxo, passando por dentro dos dois. Novamente, vou dar uma puxadinha, vou dar uma laçada, seguro aqui de novo, meninas. Dou uma laçada, puxo por dentro, dou uma laçada, passo por baixo novamente daquele que eu peguei. E agora, puxo por dentro dos dois. Vou pular seis pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, no caso pulei cinco, né meninas? No sexto, eu vou prender com ponto baixo. E agora, novamente, vamos esticar, dou uma laçada na agulha, prendo aqui, ó, com o dedo, seguro, puxo, vou passar por baixo desse que eu acabei de pegar, meninas. Dou uma laçada, puxo novamente, ficando com dois, e agora eu puxo, passando por dentro dos dois. Novamente, puxo, seguro aqui, dou uma laçada, puxo por dentro, passo por baixo desse que acabamos de puxar, dou uma laçada, puxo, e agora eu vou pegar, passar por dentro dos dois. Vou pular seis pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, no caso, pulei cinco, meninas. No sexto, eu vou prender com ponto baixo. E vai ficando assim, meninas. Novamente. Desculpa, meninas. Puxo, seguro, passo por dentro do ponto, passo por baixo do que pegamos, e eu vou puxando. Bom, meninas, agora aqui no final, vou fazer com vocês aqui, puxo novamente, seguro, passo por baixo, passo por baixo do que eu acabei de puxar, dou uma laçada, puxo, passo por dentro dos dois. Agora, eu vou prender aqui no final, no último ponto. Um ponto alto. E agora, vamos fazer um ponto para virar. Assim, olha. Feito o ponto, a gente vai virar o trabalho. Primeiro, vamos prender aqui no meio. Um ponto baixo. Vamos fazer novamente mais outro pontinho. Vamos prender aqui no meio, com um ponto baixo. Novamente, eu levanto, piscadinha, puxo, dou uma laçada na linha, vou passar por baixo, vou entrar debaixo desse ponto. Essa linha que já puxou. Dou uma laçada, puxo, ficando com dois na agulha. E agora, eu pulo, passando por baixo, por dentro dos dois. Novamente. Vou prender agora, no meio, um ponto baixo. E agora, meninas, eu vou fazer aqui, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês novamente. Bom, meninas, eu voltei agora aqui no final com vocês. Já faltou no último ponto. Vou fazer junto com vocês. Dou uma esticadinha, dou uma laçada na agulha, passo por baixo, passo por baixo novamente lá. Pego, puxo, agora, por dentro dos dois. Novamente, dou uma esticadinha. Uma laçada. Puxo, passo por dentro do que pegamos. E agora, olha, passei por dentro dos dois. Vou prender aqui, bem aqui, meninas. Vou fazer um ponto baixo. Prender. Vou fazer agora um outro para virar. Vou... Deu uma esticadinha. Seguro aqui. Passo por baixo, passo por dentro agora. Ficando com dois, puxo. Uma esticadinha de novo, dou uma laçada. Puxo por baixo, passo por baixo do outro e do outro. Agora, a gente vai virar. E vamos prender aqui no meio. Fazendo um ponto baixo. Puxo por baixo do outro e 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 do outro. Puxo por baixo. Prenda aqui no meio. Agora, meninas, esse... Agora, é só repetir até chegar ao tamanho que vocês querem para a amostra de vocês. Não é, meninas? Bora. Bom, vamos fazer isso até... Olha como vai ficando, meninas. É um ponto muito bonito. Pronto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha amostra. Ponto segredo. Se você gostou, dá um like. Se inscreve aqui no canal. Toda semana, vou estar postando vídeos novos. Tchau. 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 Tchau.